Sem autorização da convenção, vaga de garagem empenhorada não pode ser vendida a quem não seja condomínio. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Quando o assunto é imóvel, logo pode vir a cabeça. Casa, apartamento, chalé, sala comercial. Mas você sabia que vaga de garagem também pode fazer parte desse grupo? Essa advogada explica quais são as modalidades de vagas de garagem existentes no direito brasileiro e de que forma podem ser feitos o aluguel e venda desse tipo de bem. Existem três espécies de vaga de garagem no direito brasileiro. Elas podem ser de uso comum, uso compartilhado, ou então de unidade autônoma, que são as espécies de vagas de garagem de condomínio, que tem matrícula própria, uma matrícula registrada lá no registro de imóveis. E ainda as acessórias dessa unidade autônoma, aquelas que têm uma extensão, uma complementação de espaço dessa unidade autônoma, que é a vaga de garagem de condomínio e que deve seguir aquilo que dispõe o Código Civil. Então é necessário que haja, claro, uma formalidade, um contrato, com as previsões, seja da venda ou do aluguel. O caso analisado teve origem em ação de execução extrajudicial, ajuizada por uma instituição financeira, que pediu a penhora de uma vaga de garagem com matrícula própria pertencente à devedora. A proprietária argumentou que a vaga seria impenhorável, uma vez que a convenção do edifício residencial proibia a venda a terceiros. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entenderam que a restrição não se aplicaria no caso de execução judicial. No entanto, ressaltaram que os condôminos teriam preferência na compra. O relator do caso na quarta turma do STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou que a penhora de vaga de garagem associada a imóvel considerado bem de família é possível, conforme a súmula 449 do Tribunal. Contudo, o ministro observou que o Código Civil prevê que as vagas de garagem não podem ser alienadas ou alugadas a pessoas estranhas ao condomínio sem autorização expressa da convenção. Dessa forma, por unanimidade, os ministros reconheceram a possibilidade de penhora da vaga de garagem da devedora, mas restringiram a participação na venda aos condôminos.